Queremos pedir a todos os nossos irmãos que fiquem na oração, que fiquem com o perdão e tirem do coração todo amado o sentimento, a angústia, que possam ser envolvidos por esses anjos de guardas, protetores, mentores de cada um de nós, que está sempre ao nosso lado, nos trazendo ao melhor, que há paz, há paz, mesmo que sofremos, mesmo que passamos por dificuldade em nossos lares, não devemos esquecer jamais que o Pai Nosso é todo nosso, cada um de nós temos que dizer obrigado Senhor por estar no nosso lado. A bênção de Jesus para todos nós. Um pouquinho da falange dos anjos de Maria Santíssima, que a nossa querida mãe venha nos abençoar nesse dia de festa, que a festa não é do Pai ou aqui, a festa é nossa, é de todos nós, somos nós filhos de Maria também. Abençoados irmãos, continuem na missão, espalhando a palavra bendita para aqueles que lêem esses livros e eles ficam sabendo que é maravilhoso amar cada vez mais esse bendito Pai que é Jesus. Boa noite a todos.